Oi, pra você que é pastor, que tem muita visão, muita revelação, eu lhe apresento o pastor Osiel. Coelho não tem esse negócio de visão, de revelação, que não sei o quê, que não sei quem? Espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Coelho não tem isso não, viu? Pastor Osiel. Eu preciso trazer uma nova revelação? Quer dizer que o que Jesus falou e o que está na Bíblia não é suficiente? Tudo o que Jesus falou já fechou o cano. Eu não preciso de nova revelação, de nova visão. Quando você vê qualquer pregador, qualquer cantor, eu tive uma nova revelação acima da Bíblia. Já começa a heresia. Porque tudo o que nós precisamos está lá em Romanos 16. Tudo o que foi escrito, foi escrito para a nossa salvação. Precisamos acrescentar mais nada, mais nada, mais nada. Quando você for para qualquer movimento, que lá o pregador, o cantor, a cantora, o ministrante, ele começa a dizer que tem uma coisa nova que nunca ninguém pregou, pode ir embora. Pegue tua Bíblia e vai logo embora. Porque Paulo disse, eu não vos canso de dizer as mesmas. E lá em 2 Coríntios capítulo 1, Paulo diz, O que eu disse a vocês, já é do conhecimento de todos vocês. Tem irmão que é dizendo, Deus me deu uma novidade. Deus me deu uma coisa nova. Que coisa nova? Eu dou? Eu dou? Eu dou?